Olá malta, sou o Manel e estão a assistir ao Man's Hell Hobby Development. Neste vídeo vou-vos mostrar como é que eu executo a técnica de lascar a tinta, ou em inglês, chipping. Como podem ver, tenho auxiliar uma pega, é um X-Ato, onde na ponta, em vez de ter lá uma lâmina, tenho uma esponja. Esta esponja vai servir para eu tocar ligeiramente na cor que eu quero fazer o chipping, o lascar a tinta, que neste caso é um verde pastel, pois a tinta onde eu quero fazer o efeito é um verde militar. Então eu toco um pouco na tinta, na palette, removo o excesso na minha mesa de trabalho, e quando vir que tenho pouca tinta na esponja, então toco ligeiramente nos locais onde eu quero criar o efeito da tinta lascada. Tendencialmente estes locais costumam ser as arestas do tanque, ou sítios onde a tripulação do tanque passa, ou seja, onde anda, onde sobe, onde desce. Música Amém. 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 Então, a segunda fase do chipping ou do lascar a tinta, será através da aplicação de uma tinta escura, que à partida representará a cor do primário que está por baixo da tinta que o tanque foi pintado. O que é que isto quer dizer? Inicialmente, o tanque é pintado com uma cor e depois é pintado com este verde que estamos a ver. Para simular, para representar este primário, eu usei um castanho escuro e com o pincel vou aplicar esta tinta nos locais onde o verde pastel ficou mais carregado. Existe uma área onde o verde pastel está pintado e no meio dessa área vou pintar com este castanho, deixando um perímetro de verde pastel à volta do castanho. Esta técnica pode ser executada de várias maneiras, com o pincel, novamente com a esponja. Eu prefiro o pincel pois tenho mais controle sobre o efeito, acabando por nunca aplicar demais. Com a esponja, havendo algum descontrolo, poderia aplicar castanho a mais. Em. Em. E aí Espero que tenham gostado Qualquer coisa que tenham a dizer Adicionem nos comentários E até já